Fala família, Luiz do Clu na área, e é isso mesmo, estamos de volta 2020, muitos vídeos para vocês galera, e vamos falar de uma coisa muito importante aqui, eu quero que vocês sejam cada vez mais conectados comigo, principalmente nesse ano, vai ser um ano muito importante para a gente, que vai ter muito conteúdo, tanto no Instagram, quanto no IGTV, quanto no Spotify, quanto em todas as minhas redes pessoal, então fiquem ligados, vai ter muita coisa acontecendo, cursos, online, programas presenciais, vai ter muita aula online também para vocês que tiverem interesse em qualquer lugar desse planeta, então fiquem muito ligados, por favor, se inscrevam, sigam, assinem o sininho de notificações, ativem as notificações como um todo, e é isso, certo? E sem mais delongas, no vídeo de hoje eu vou falar de uma coisa que eu tenho recebido muitas perguntas, Luiz, será que dá para treinar gato? É lógico que dá pessoal, a resposta é muito simples, do mesmo jeito que a gente treina cães, mas também pode treinar gatos, assim como qualquer outro tipo de animal, A gente só precisa ter algumas coisas em mente, o simples fato de que os cães estão com a gente há mais de 50 mil anos sendo domesticados, e os gatos um pouquinho mais de 10 mil anos, ou seja, é uma diferença muito grande em relação a tempo de domesticação, o entendimento das coisas é um pouco diferente, tá? Mas da mesma forma a gente pode educar, pode deixar eles muito bem educadinhos aí na casa da gente, tá? E o que eu quero mostrar para vocês é que dá para ensinar exatamente os próprios comandos básicos e essenciais, o sento fica, o vem, o vai para o seu lugar, como qualquer outro tipo de animal, tá bom? Então, dá para ensinar sim, dá para ter gatos muito bem educados, esquece aquela ideia de que gato é um ser independente, que não precisa daquelas coisas todas que os cães precisam, passear, espaço, interações físicas e mentais, nada disso, os gatos vão precisar da mesma coisa, igualzinho um cachorro, tá bom? Então, dá para ter uma noção aí pelo vídeo, como vocês podem ver, os gatos aprendendo coisas legais, respeitando muito bem o comando senta, o comando vem, o comando target, que seria ir para a caixinha dele, o comando fica também, tudo isso aí é muito importante para eles, tá? Sem dizer que, para uma boa educação para os gatos, é muito importante que a gente tenha a ideia de uma casa muito melhor estruturada para eles, a relação de educação para os gatos está muito linkada ainda ao ambiente onde ele está. Se um gato está com um ambiente que é fraco e enriquecimento ambiental para felinos, ele vai estar estressado, ou seja, os comportamentos dele não vão ser nem um pouco próximos do ideal, já se o ambiente dele está muito bem estruturado, ele vai ficar muito mais em paz, muito mais relaxado, vai ser um gato muito mais legal para se conviver, tá bom? Então, isso é muito importante, mas, falando em educação, dá para ensinar igualzinho, certo? E eu vou fazer mais vídeos para vocês, ensinando passo a passo dos comandos essenciais para os gatos também, se vocês tiverem interesse, são muito próximos dos cães, já tem vídeo aqui no canal, vocês podem ficar ligados lá, tá? Tanto o comando senta, o fica, o vem, o target, todos eles, e você pode colocar em prática no seu gato a hora que você quiser, então não perde tempo, tá? Passeios, a mesma coisa, dá para passear com gato na rua, sim, eles gostam, eles precisam, tá bom? E mais um monte de coisa, então fiquem ligados, 2020 promete, vai ter muito conteúdo para vocês, e eu espero encher a cabeça de vocês, encher a casa de vocês de informação desse mundo animal, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal, e é isso, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!